aí ó o cubo de que foi mais ou menos umas duas semanas foi feita uma carga de gás foi feito o teste vazamento no dia tudo não apresentou nada só que passar do tempo deu uma fadigada a mangueira aqui ó lá no pé da mangueira ela rachou a parte de dentro dela fica saindo o gás ali pela capa chegou a estourar a bexiga fazer uma mangueira nova para resolver o problema corta aqui corta lá só do níquel novo clipe a mangueira zero e já era porque que a gente tem que cortar o níquel e e e substituir esse aqui é o que eu vou colocar olha as escamas como é que é bem maior esse aqui é o original que é clipar e cuspir é o original ele vai a capinha ele vai nessa carinha aqui ó então ele fica presa nesse nesse canal Zinho e o outro não outro se eu fosse colocado aí ia ficar por sobreposto aqui na hora que clipar para botar a pressão ele gosta para a mangueira aí ó pontinha salva-vidas já só já soldado o que que eu fiz eu fui lá já coloquei as mangueiras de volta no carro né para cortar o tamanho exato da mangueira que eu vou clicar marquei as posições aqui com a canetinha para ficar na mangueira depois de clipado fica torcido no carro né e agora eu vou eu vou estar clipando com a clipadinha hidráulica aí vou mostrar para vocês como é que faz é o seguinte ó vou pegar A mangueira aqui Vamos colocar dentro da livradeira Fechar ela Ver se tá nas marcações tudo bonitinho A canega menor A abraçadeira menor aqui Beleza, já troquei aqui A canequinha aqui de aperto A abraçadeira Então agora eu vou começar a bombar Aqui é um Aqui com aumento hidráulico Tem uma bomba Um bracinho pra bombar aqui Igual uma prensa mesmo Então vamos posicionar bem certo A caneca aqui E chamar na força Bom, quem vai fazer força é a máquina Eu só vou bombar Vamos testar aqui O teste de resistência Tem que girar aqui Não pode Tem que torcer a mangueira E não pode girar a clipagem Beleza Agora eu vou fazer o mesmo processo Do outro lado E boa Aí galera As mangueiras montadas no carro já Passei uma aguinha e sabão Tá pressurizado aqui 250 livros Agora vamos almoçar Na volta do almoço Não tiver nada vazando Nada Não baixou nada Vamos Dar a carga Beleza Aí ó Voltando Após almoço 100% Vamos dar a carga Agora Aí galera Já foi feito o processo De carga Já tá funcionando O sistema O caninho do retorno Já tá suando Vamos ver lá dentro Lá no termômetro Saída de tudo Aí ó 6.7 6.5 E assim vai Ele tem esse ciclo Ele chega no limite Ali O O O O O O Desarmo o compressor Aqui ele tá ligado Tá relando Desarmou Começa a subir de volta E ele fica nesse ciclo Aí Beleza galera Mais um aí Gelando Vamos ver o filtro Aqui como é que tá Mais um da série Já era pra ter trocado Aí galera Enquanto alguns carros Não gelam muita coisa Formando gelo aqui ó Só que isso aqui Não é vantagem não Tá Isso aqui é o Sensor de gelo Dessa palha aqui Que tá estragado Ele acaba congelando A caixa lá As coméias da caixa E acaba não ventando Pra dentro Então a gente vai ter que ver O que que tá acontecendo aí Olha aí galera Aqui a gente tá funcionando Certinho agora Vamos ver se vai desligar Por temperatura aqui Vamos Vamos Fim de Deus Aí Desligou Vamos ver Armar Vamos Vamos Liga Aí Esse carro aqui Foi engraçado Eu abri aqui Pra dar uma olhada No termostato Tava com problema Acabei retirando O original aqui Que ele é eletrônico Ele tava dando problema Que ele não tava desligando Às vezes desligava Às vezes não Fazia a função dele Então beleza Fui lá Peguei um termostato De mercúrio Esse daqui da marca Robert Shaw Quem mexe com Refrigeração sabe Que o bicho é top É mexicano Instalei ele lá Tudo bonitinho Só que eu reparei Que Essa palheta aqui Não tava mexendo A forma que você mexia Ela ficava parada Os comandos Daí eu vou dar Dá uma olhada Nas engrenagens Lateral Tinha um relógio Encavalado lá E acabou quebrando O comandinho ali O eixo em D Esse relógio aqui Eu mandei mensagem Pro dono O dono falou Que provavelmente Provavelmente não Ele falou que Esse relógio Tava aqui dentro E acabou caindo Nesse buraco aqui E foi lá pra baixo E por azar Enroscou bem Nos comandos aqui Do ar Mas já tá resolvido Já Vou mostrar pra vocês O vídeo que eu mandei Pro cliente lá Pra mostrar A peça quebrada Então aqui Já tá atuando Tudo certinho Agora é só Acabar de montar O painel Foi trocado O filtro de pó Mais um aqui Voltou na atividade Também tem Foi trocado As luzinhas Aqui do painel Deixa eu aproveitar Tá mexendo Colocou de LED Pra ficar mais ajeitado Beleza Abri aqui Pra dar uma olhada Aqui né Pra colocar o Termostato Aqui no Essa palheta Aqui eu tava vendo Que ela tá boba Aqui ó E daí ela não obedece A esse comando Aqui né Daí eu fui dar uma olhada Na lateral Pra ver o que eu achava Achei um relógio Enroscado ali ó E forçou E quebrou O bracinho Da palheta Daí forçou E quebrou O bracinho Da palheta O relógio tava enroscado No meio dos negócios Ali meio de lado Assim Sei lá como é Que esse relógio Foi parar lá dentro É um shampoo ainda ó Shampoo de mulher Aí doutor Bom dia Tudo bem? Ó Tá bem melado de óleo Provavelmente é aqui Que tá vazando mesmo Tá bem feio né Vou retirar o compressor fora Pra dar uma analisada E aí galera Beleza? Ótimo dia a todos aí Quarta-feira e meio de semana Estamos mais pra lá Que pra cá né Vou mostrar pra vocês Aqui um BOzinho Aqui ó Com compressor 7H Compressorzão Parrudão Esse aqui tá instalado Naquela fiorina ali Ela tem uma Câmera fria atrás né O dono dela carrega Roupa de suco E tá com vazamento No selo aqui ó Eu desmontei Pra ver Pra desmontar Pra trocar o selo né Só que aqui Tá com o BO É o seguinte Criou tipo Uma porosidade No eixo Onde vai instalado O selo ali ó Isso daí que eu posso Colocar o retentor Que for aqui Vai ficar vazando Isso aqui é um compressor Imitação dos 7H pins Da Sander né É um chinesinho Deu um BOzinho Terminal de tirar a mangueia Tava calcificado aqui ó Rangou um pedacinho Da rosca Então o que a gente vai fazer Aqui mostrar pra vocês Aqui eu vou tá substituindo A conexão né Que aqui estragou a rosca Da conexão também ó Ficou grudado Um pedaço de alumínio nela ali Tá entrando com uma nova aqui E vou tá colocando Um compressor novo também Vou mostrar aqui Pra vocês aqui ó Tá entrando com um Sander original Daí tá Um Sander aí Aqui tá 24V Mas já foi trocada a bobina Tá colocado de 12 Sanderzinho aqui Original Zero bala Caixinha originale Coisa boa E esse daqui É top Agora vamos começar A fazer a instalação E eu vou ver qual que é o resultado Aí galera Compressor montado já Conexão trocada Agora já tá no processo de vácuo Foi trocada a correia também Padrão do chinês A polieira maior Correia nova aí Ó o compressorzão Que chega a lumiar Olha aí a conexãozinha já Já climpada Agora vamos esperar o momento Da carga aí Pra ver o que vai dar Aí galera Carga concluída aí ó Tive até que dar uma esquentada aqui Que tá condensando demais a botija As pressõezinhas aí Tudo de acordo Vamos ver aqui a temperatura aqui Marcando aqui no termostato Menos 6.6 Vamos ver aqui atrás O que nós achamos aqui Rapaz do céu Tá frio hein É aqui rapaz Olha o que eu achei aqui Vamos ver se tá bom Ó Nem espumou Tá bom mesmo hein Vamos para mais um Vamos ver aqui Como é que tá a situação desse também A estradinha das novas Tá nascendo Jesus É louco Bom dia galera Aí ó Uma joia Chebetão Vamos dar uma olhada No freezer O que que tá acontecendo Aqui que não Não tá funcionando direito Diz que tá enroscando a pinça aqui Vamos abrir pra ver o que a gente acha aqui De De errado Aí galera Abrir a pinça aqui Tirei os embros Os reparos Olha lá o defeito lá A pinça foi rachada Em dois lugares Vamos montar uma lateral aqui Que não dá pra ver direito E o mais evidente ali ó Só que daí foi soldado Aí conforme esquenta Uma coisinha limpena né Então Essa daqui já era Entrando com uma outra pinça E vamos abrir essa daqui Dar uma conformada nela E trocar os reparos E vamos instalar no carro Vamos ver se vai dar bom As pinças abertas Tirei os êmbolos Não tá dos melhores também não Vamos ver que a gente consegue limpar aqui Vamos lá Repara a gente vai comprar uns novos aí Que esses aqui tá só o cadarço Esse aqui foi colado Na hora de colocar aqui Daí já era também Boa a chinha lá dentro Tá tudo ressecado Ressecado não né É cedeu né Tá quadradinho já Beleza Vamos equipar tudo isso aqui Vamos ver o que vai dar E aí galera Pinça montada Repara o novo Tudo limpinho Escovadinho Agora vamos montar no carro aí Vamos ver se vai dar freio Belezinha Mas olha que limpinho que tá Outra vida né Aí galera Pinça montada aqui ó Montadinho tudo certinho O disco de freio O cliente tinha trocado Na casa dele De um lado só Ele tinha tentado Arrumar esse lado aqui Mas daí viu que tava Só montou um lado E deixou quieto Agora a gente já partiu Pro outro lado Já desmontei Tudo aqui O cubo O disco velho A pinça já desmontei Também pra trocar os reparos Agora a gente vai limpar tudo Esperar chegar agora O isolamento Que não tá aqui Mandei vir Um flexível de freio Também que tá Desse aqui tá rachado Um pedaço dele aqui Aqui ó Olha o isolamento velho Montar o isolamento Novo Vamos limpar A pinça Igual do outro lado E montar Olha o separinho Já tá aqui ó Pra pinça Ficar tudo 100% Galera Cabuloso Montei o sistema Do chevette aí ó Troquei tudo fluido Tudo bonitinho Limpei Sistema ali Coloquei Fluido novinho Tamborzinho lavado Na hora de Sangrar sangro bonitinho Fui dar uma volta O pedal baixando Cheguei em casa Vi aqui que tava Vazando na roda Olha aqui ó Da pinça Da pinça Que foi colocada Supostamente nova Não né Mas Acabou Quebrada Aqui ó Arrachou aqui A sorte minha Que foi retirada É do outro lado Que tá quebrada Eu vou pegar Vou limpar Essa daqui Colocar o reparo Novo E ver se ficar bom Aí galera O chevetão Foi pro teste Drive agora Depois de montar Da pinça De volta Funcionou tudo certinho Não vazou mais Olha que casalzinho Bonitinho né E Deu tudo certo E aqui Eu deixei aqui As peças Que foram trocadas Tem até um pouquinho De fluido De freio aqui Foi trocadas também As mangueiras do tanque Que tava bem Resetacado Flexível Reparo de pinça Pastilha Rolamento de roda A tampa do distribuidor Tava com rachada Aqui Ficava saindo faísca Dei uma forçada Com a mão aqui Acabou que ficar quebrando Colocando uma tampa nova também Fui andar com o carro Que ela tava falhando Um cilindro Quarto cilindro Tirei a vela Pra dar uma olhada As velas né A vela do quarto cilindro Tinha um Um carvãozinho Grudado Entre o gap Ali da vela Limpei tudo certinho Montei A vela tava boa Medi a resistência dela Tava top Não tinha desgaste na vela Montei O carro funcionou Tudo certinho de volta Então esse daqui Tá finalizado Só entregar amanhã Vou mostrar pra vocês Ali o resultado Do tamborzinho Do fluido de freio Aí é pra vocês verem Reservatório bem limpinho Foi bem lavadinho O máximo que deu É o original do carro ainda Carro 93 Fluido novinho O DOT 4 Agora o sistema de freio Revisado aí Pra um bom tempo Foi regulado o freio de mão Também Que tava desregular Não tava freio Isso aí Isso aqui deu um pouquinho Mais de trabalho Mas Ficou pronto Beleza galera Por hoje é só Fala galerinha Bom dia E daí Ali é uma montaninha Mais uma Igual aquela Semana passada Vazamentinho Com o pressor Enrolamento Com folga Não sei se vai aparecer Aqui no vídeo Mas tá com uma folga Bem boa já Nada a trocar Vamos que vamos Aí é pra vocês verem Aí ó Enrolamento no selo Aqui né Que seria o retentor Do eixo compressor Aqui ó O óleo vai Vai impregnando tudo Vou ver que já tem Uma patinadinha aqui Rodou aqui O rolamento A sorte que a folga Não é tão grande Ainda com Um look tight Aqui ainda salva Mas tem vez Que carcaceia tanto Que chega Tem que trocar Essa frente aqui O rolamento Ele vai lavando A graxa dele também E acaba perdendo O rolamento Aqui a folga Ainda é bem mínima Trocar o rolamento E passar um look tight Ele vai ficar zero Olha aqui Que vocês vê A graxa aqui Que junta Com É poeira Com óleo Sujeira Aí ó Isso aqui chega Até às vezes Patinar aqui Que não dá tração Na embreagem Do compressor Então Vamos limpar Tudo isso aqui primeiro Lavar Desmontar E consertar Vai ficar zero Aí galera Já lavei O compressor Lavei a polia Troquei rolamento Rolamento Novo Já no lugar Agora a gente vai entrar Com o redentor Original Montar Colocar óleo E vamos ver Como é que vai rodar Esse trem Aí galera Compressor já montado Na montanha Sistema Pressurizado De novo Vamos deixar E jogar Um sabão Aí pra ver Se surgiria Alguma bolha Alguma coisa Deixar uma meia horinha Se não baixar Nada A gente Vai dar carga Beleza Aí galera Faz o teste De pressão Aí ó Já estamos Botei no vaco Pra dar carga E tem esse uninho Que a gente vai mexer No freio aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Essa canetinha Aqui pra testar Se o fluido de freio Tem umidade ou não Olhando aqui ó Zero por cento Ok De até dois por cento Aceitável né De três De três pra cima Aí já Já é bom trocar Vamos dar uma olhada Aqui nesse fluido aqui Já tá com uma cor Bem estranha né Vamos ligar A canetinha aqui Ó Já passou de quatro por cento Ali né Então esse daqui Vai ser substituído Pro fluido de freio inteiro Aí Sangar as quatro rodas Disco pastilha Vai ser trocado Já tá bem ondulado Já o disco Já com uma rebarbinha Mais ou menos E o freio traseiro aqui Tá bom as lonas Só tá sujo mesmo A gente vai dar uma lavada Nesse sistema aqui Lubrificar a sapato Por trás aqui né E regular Regular aqui A abertura dela aqui Deixar mais perto Possível da panela né Pra ter uma melhor eficiência Aí ó Foi dada a carga aí ó Já tá funcionando tudo certinho Ó o retorninho bem Molhadinho de água né Tá geladinho o cano aqui Vamos ver aqui dentro aqui ó Temperatura Roduto Olha lá 5.4 5.5 Top aí Hoje tá um dia De uns 28 29 graus Mais um finalizado Aí ó A diferença De um limpo De um sujo E um limpo já Já tá limpinho Já Já lubrifiquei Daí regular aqui Pra dar freio Regula ali na Na rosetinha ali ó Olha aqui gente Já tá pronto já Freio sangrado Fluido novinho Deixa eu abrir aqui Vou mostrar pra vocês O teste da canetinha Como é que é a cruz Olha lá O fluido novo No tamborzinho lavado Agora vamos colocar a caneta aqui ó Olha lá Zero Flash tá atrapalhando Deixa eu tirar Olha lá A canetinha no zero Vou fazer de novo aqui Olha lá A canetinha no zero Led no zero Acesa Tá vendo Fluido novo Lezinho